Mostrando pra vocês na mesa tudo que foi comprado agora no mercado. Só não entra aqui nas comprinhas arroz e feijão porque eu ainda vou comprar. O que eu comprei e o mercado acabou de entregar, tá tudo aqui. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo dicas e comprinha do mês. Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia de calor que o Senhor Jesus me deixou aqui. Então como que eu tenho que viver esse dia? Apesar desse calor, com muita alegria desejo pra vocês um ótimo sábado, uma ótima tarde. Porque já é de tarde, sabador, sabador, sabador. Tá meninas, desculpa de não ter tido o vídeo ontem porque não deu pra fazer. Eu já falei pra vocês que eu tô me sentindo muito fraca. E eu não dormi a noite anterior. Quando é no outro dia eu fico moída. Então ontem não deu pra fazer vídeo. Eu fui no mercado, acabei de chegar agora. Eu tô fraca. Sem muita energia, mas vou tentar fazer esse vídeo pra vocês. Mas em primeiro lugar desse vídeo aqui que eu vou mostrar as comprinhas do mês pra vocês. Que não entra arroz aqui nem feijão porque eu ainda vou comprar no Carrefour. Porque aqui não tem o arroz que eu quero. Então o grosso que eu preciso tá aqui. Aí depois vai entrar o arroz e o feijão. E depois umas misturas que a gente vai comprar variadas. Mas nesse vídeo é isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas hoje tem uma pessoinha fazendo aniversário hoje. Aí alguém pode falar. Aqui a Imara está fazendo aniversário hoje. O neto da Marete, Janaína. É, porque os netos das Marete, os filhos, os maridos, os bófios, os peguetes também. Entra aqui. Porque vamos comemorar o aniversário do Kevin. Kevin, chega perto aí que a Tia Mara vai falar pra você. E te dá um beijinho. Kevin, ó. Ó. Fiz um bocão pra você. Kevin, ó. Feliz aniversário, Kevin. Muitos e muitos anos de vida. Que o Senhor Jesus te abençoa muito, Kevin. Que você sempre seja esse menino lindo, alegre. Que a Tia Mara conhece através da sua avó, Janaína. Beijo pra sua mãe. Pra toda a família. Parabéns. Uhul. Parabéns, Kevin. Parabéns. Marete, chegam aí pra dar parabéns pro Kevin, que é o neto da Marete, Janaína. Então, vamos que vamos nesse vídeo. Fui lá no mercado e comprei tudo isso que vocês estão vendo aqui. Né? Eu botei um valor que eu queria gastar no mercado. Passou só um pouquinho só. Fiz uma listinha do que eu queria comprar. Tá aqui. E tá aqui. Só não entrou aqui. É, dona de casa. Temos que pegar a responsabilidade de casa. É. A gente tem que ir pro mercado, mas a gente tem que anotar. Então, o que não entrou aqui? Foi o arroz que não entrou. E o feijão? Só duas coisinhas. O resto trouxe tudo. Trouxe tudo. A notinha tá aqui do que eu gastei no mercado. Eu achei que eu trouxe bastante coisa. Olha aqui, meninas. Eu gastei R$273,10. Fora a bolsinha que foi da farmácia. Tá fora. Mas o que eu quis comprar no mercado, eu gastei isso aqui. Então, vamos que vamos. Mostrei pra vocês. Vamos lá. Eu quis uma batata doce. Comprei um pouquinho de batata doce. Eu quis comprar um limão pra ter em casa. Quando comprar o filé de peixe. Eu comprei cenoura, né? Eu comprei chuchu. O negócio tá tenso hoje. Eu tenho que falar alto porque tá rolando som aqui, tá rolando som lá. Né? Eu comprei inhame. Comer bastante inhame pra repor minha energia. Inhame. Mais cebola que eu já tinha comprado. Batata. Alho. Tudo isso que eu tô mostrando. Deu valor de R$273,00. Pão de forma. Não tinha o outro comum. Eu só trouxe um pra me fazer uma sobremesa. Esse semi-desmatado. Que eu gosto do original. E uma de uva. Uma Maria Mole. Só tinha dessa marca aqui que eu não gosto muito. Mas eu trouxe esse mesmo. E eu peguei dois cremes de leite. E uma guluzema que o Júnior quer. Então eu trouxe. Eu tô evitando um pouco. Que eu tô saindo dessa virose horrorosa. Então. Papel toalha. Esses seis iogurtinhos pro Júnior levar de lanche. Pro trabalho. Seis variado. Ó. Aquelas garrafinhas que eu mostro pra vocês. Né? De iogurte. Queijo. Menina. Já tentei gravar esse vídeo três vezes. Eu tenho que jogar fora. O negócio tá tenso hoje. Olha. Quali. Quatro. Dá um mês todo. Né? Biscoito. Eu peguei dois maisena. Pra ter em casa, né? Dois maisena. Peguei mais outro pacote. Que eu já tinha comprado um. Que eu mostrei pra vocês. De Richester. O Júnior pegou pra ele levar de lanche. Esses bolinhos aqui, ó. Que essas embalagenszinhas é só pôr na mochila e toma de lanche no trabalho. Eu peguei um. Porque eu já tinha comprado um. Peguei só um. Filtro de papel. Pipoca. Eu peguei duas. Pipoquinha também. Vamos combinar. Faz mais barato, né? Eu já tinha comprado 250. E quis trazer só meio quilo. Que é só pra mim. Vai dar suficiente. E vai passar um mês. Que é só eu que bebo. Ah. No lugar eu compro outra coisa, né meninas? Olha. Eu trouxe dois pacotes de saco de lixo. Pra juntar mais lixo. Pra jogar fora. Né? Deixa eu ver se eu consigo virar vocês pra lá. Porque eu fui tentar virar vocês pra lá. O negócio caiu em cima. Bateu aqui no tripé. E balançou. Tive que excluir o vídeo. Então vamos lá. Vou virar vocês pra lá um pouquinho. Mara tá cansada. Vamos lá. Assim. Pera aí. Cheguei. Cheguei. Chegando pra agitar a zorra toda. Menina, as pessoas estão falando. Mara, o que que aconteceu? Que você emagreceu de uma hora pra outra. Falei, eu também quero saber. Que eu não sei. Ó. Açúcar. Ainda tinha união ali. Graças a Deus. Eu comprei 5 quilos de açúcar. Eu peguei o sal. Cisne. Eu peguei duas. Porque tem duas aqui. Então foram... Aí fica 4. Dá muito bem. Sobra. Peguei esponja, né? Pra botar nova lá na pia. Comprei água. E mais água. E mais água. Comprei suco de caju. Eu achei que eu comprei bastante coisa. De detergente eu peguei 5. Olha. Comprei 2 de maçã. Ó. 1 de limão. É, limão. 2 de coco. Ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí, ó. Caiu aqui a bagaceira. 2 de coco. Pera aí, nós chega lá. Peguei um multiuso floral. Que eu gosto. Peguei... Que eu não gosto de ficar sem. 2 litros de água sanitária. Peguei... Tava na promoção. Sabão. Esse aqui, ó. De coco. 5 e 1. Olha. Tava na promoção. Aí eu peguei ele. 1,5 kg. Acho que tava 11 reais. Ele é muito bom. É muito cheirosinho. Eu não precisava. Mas o Júlio quis pegar. Pra deixar aí. Stand by. Porque eu tenho sabão líquido. Pra tomar banho. E tem sabão... Boticário. Tem sabão... Sabonete natura. O Júlio pegou esse frodo IP. Frodo de maçã e framboesa. Cheiroso. Da IP. Ele pegou esse aqui. Frodo de laranjeira com damasco. Cheiroso. Esse... Água de coco e alecrim. Pra deixar em stand by. Porque eu tenho dois líquidos. E tenho boticário. E tenho natura. Eu tenho que botar um do natura lá no banheiro. Esfoliante. Essas coisas aqui. Eu comprei no mercado. Eu achei que eu comprei bastante coisa. Na farmácia. Eu comprei... O Júlio pegou quatro aparelhos de barba da Gillette. Quatro. Pra ele fazer a barba. E eu peguei... O papel higiênico. Ó. Papel higiênico. Doze... Doze papel, ó. Ainda tem ali. Mas eu trouxe outro. E eu trouxe a minha tinta de cabelo. Que eu troquei. Eu troquei de tinta. E eu quero testar essa tinta de cabelo. Virando vocês para cá. Meninas, eu tô... Ó, tá muito quente. Olha o suor. Eu mudei para essa nova tinta de cabelo. Eu vou dar mais dica lá no cantinho da beleza. Eu troquei para essa tinta aqui. Eu já tô de olho nessa tinta. Tem essa e tem outra. Eu comprei essa tinta da Vela. Colestom. É uma coloração permanente. 100% fios branco. Lá eu explico melhor. Então, eu comprei essa daqui. Olha. Essa coloração aqui. Olha. Né? Gostei muito. E no pó. E vem um bocado de coisa aqui, ó. Então, eu paguei R$19,00. Nessa tinta de cabelo aqui. Ai, não vejo a hora de usar. Então, troquei para essa tinta de cabelo. Então, na farmácia. Eu gastei lá na farmácia. R$44,78. Que foi a tinta. Foi o papel higiênico e o aparelho de barba. Espero que vocês gostem do vídeo que eu tô acabando de fazer pra vocês. Nesse calor. Nessa lua. Onde não deu pra fazer vídeo. Porque eu ainda tô fraca. Cada dia é um dia. Um dia eu tô bem. Outro dia eu tô mais fraquinha. Mas consegui aparecer aqui. Que que foi, Júnior? Que Júnior já se matera. Ele soa ali. Já vai sair agora? Já. Então tá. Então, o Júnior chegou ali. Eu vou conversar com o Júnior. Então, olha como é que eu tô suando, meninas. Então, eu vou arrumar as comprinhas no armário. Mas assim que eu comprar o arroz e o feijão. Eu mostrarei pra vocês. Que a gente tem que esticar o dinheiro. Porque tá tudo aumentando no mercado. Abaixou algumas coisas? Abaixou. E outras aumentaram. Mas o que eu quis trazer pra minha casa. O que eu consumo aqui pra minha casa. Graças a Deus. Deus me permitiu que eu trouxesse aqui pra casa. Que a gente pudesse trazer. Tá bom? Então, um beijo pra todas as minhas Marete. Glória Vitória, Ivone Alberto. Todo mundo. E se vocês vão fazer aniversário agora no mês de março. Vem aí. Fala com a Mara. Pra poder a Mara falar pra vocês. Tá chegando a da Ivone Alberto. Tem que tá de olho pra não passar o aniversário da Ivone Alberto. Né, Glória Vitória? A gente fizemos um vídeo pra você, hein? Glória Vitória. As Marete desejou um feliz aniversário pra você. Mesmo atrasado, mas tá valendo o mês de março. Tá bom? Tô voltando por aqui que eu tô falando alto. Porque tá rolando som lá. Som lá e som cá. É assim, tá? Então, se der daqui a pouco, quem sabe eu possa voltar. Então, vamos dar parabéns para o Kevin. Kevin, feliz aniversário. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tô derretendo, né? Bebeu uma aguinha. Ó. Ó o suor. Tchau.